Galera, nós estamos aqui no encontro fantástico com a nossa gerente de contas, a Sharon, e ela vai dar uma palavrinha para você que está vendo esse vídeo, como que essa oportunidade, esse empreendimento pode contribuir na sua vida. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sharon Cruz, eu sou gerente de negócios na Emoe, estou aqui para falar para vocês o quanto esse negócio realmente pode fazer a diferença na sua vida. É importante você lembrar que é por meio do seu trabalho, patrocínio, revenda, muita capacitação por meio da plataforma Emoe, que você vai conseguir conquistar a sua independência financeira. E mais, você pode ensinar outras pessoas também a conquistar. Então vamos juntos conosco, rumo a esse futuro e construa um futuro maravilhoso para todos os empresários Emoe.